Declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da quarta sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da quarta reunião. As senhoras e senhores senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Comunicados, recebemos de sua excelência o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, o ofício nos seguintes termos. Com meus cordiais cumprimentos nos termos regimentais, diz-me a vossa excelência para indicar pelo Bloco Parlamentar União e Força, o ofício interessado por sua excelência o senador Jim, líder do Bloco Parlamentar União e Força, a sua excelência o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, que nos envia esse ofício com o seu conhecimento. Então, ele informa que o Bloco Parlamentar União e Força indica o nobre senador Cidinho Santos como membro titular para integrar a Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa, em vaga anteriormente ocupada por sua excelência o senador Blairo Maggi. Aproveito a oportunidade para renovar a vossa excelência para o teste de consideração. Então, a partir de hoje, sua excelência o senador Cidinho Santos passa a ser integrante na condição de titular da Comissão de Serviços de Infraestrutura, substituindo sua excelência senador Blairo Maggi, que tirou licença. A presidência comunica o recebimento do aviso nº 234 do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acordo nº 524, acompanhado de instituição técnica, proferido nos autos que tratam de auditoria operacional, realizado no programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Secretaria Nacional de Evitação do Ministério das Cidades. Na forma do ato nº 3 desta Comissão de 2012, o aviso será encaminhado à consultoria legislativa para análise e, se cabível, sugestão da iniciativa ou providência a ser adotada no âmbito desta Comissão. Cópia desses documentos encontram-se à disposição de suas Excelências, senhoras e senhores senadores, na Secretaria da Comissão. Requerimento, leitura de requerimento, que será colocada na repauta da próxima reunião para deliberação, com base no artigo 58, parágrafo 2º, incisos 2 e 6º da Constituição Federal, combinados com o artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, requer a realização de diligência desta Comissão de Serviços de Infraestrutura em Maceió, Alagoas, para verificar e debater questões inerentes à infraestrutura no Estado, tais como as obras do Canal do Sertão, da BR-101, da BR-316, no trecho Inajá Carié, na BR-416, no trecho Ibateguara, Colônia Leopoldina, entre outras. Autor do requerimento, senador Fernando Collor. Como disse, então, o requerimento vai à pauta da próxima reunião para a deliberação. Outro comunicado sobre o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. Eu gostaria de lembrar as suas excelências, os senhores e os senadores, como já foi anunciado diversas vezes nas reuniões passadas, que esta Comissão realizará nos próximos dias 27 e 28 de março, portanto, quinta e sexta-feira da semana que vem, o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura, Soluções para o Desenvolvimento Brasileiro, oportunidade em que serão debatidas e apresentadas sugestões e propostas concretas para solucionar os principais gargalos na nossa infraestrutura brasileira. Convite, nesse sentido, foi encaminhado por mim, pessoalmente, por intermédio de sua excelência, o senhor ministro-chefe da Casa Civil, senadora Luísio Mercadante, convite a ele próprio e também a sua excelência, senhora Presidenta da República, para se fazerem presentes na abertura deste primeiro Encontro Nacional de Infraestrutura, que será realizado aqui nos dias 27 e 28 de março próximos. Trata-se esta de uma iniciativa no sentido de consolidar todas as discussões oriundas dos ciclos de audiências que aqui realizamos nesta comissão, no bienio 2009-2010 e também no ano de 2013. O Fórum está formatado em sete mesas redondas, com participação de renomados especialistas e divididas nos seguintes temas, transporte de cargas, transporte de passageiros, energia elétrica, combustíveis, mineração, telecomunicações e saneamento, abastecimento de água e irrigação. Essas mesas redondas acontecerão nos plenários das comissões permanentes do Senado, no dia 27, a partir das 14 horas e no dia 28, a partir das 8 horas da manhã. A abertura será no dia 27, quinta-feira, às 9 horas, no auditório do Interleges e contará com a presença de diversas autoridades. O encerramento será no dia 28, às 14 horas, no plenário desta comissão, oportunidade em que serão apresentados os relatórios das mesas redondas. Mais uma vez, conto com a colaboração e a participação das senhoras e senhores senadores para o efetivo sucesso do evento, assim como dos internautas, que poderão acompanhar ao vivo os debates e encaminhar suas sugestões e também propostas àqueles que estiverem participando deste encontro. Outro comunicado sobre a cheia do Rio Madeira. O nível do Rio Madeira continua a subir, depois de bater há um mês o recorde histórico de 17,52 metros, ocorrido em 1997. A Agência Nacional de Águas informou que a cota do Madeira atingiu, na última segunda-feira, uma nova máxima, 19 metros e 14 centímetros. Entre desabrigados e desalojados já são mais de 12 mil pessoas e 12.500 pessoas em Rondônia, e aqui apresentamos a sua excelência, o senador Waldir Raup, digno representante do Estado de Rondônia, bem como aos outros representantes aqui no Senado Federal do Estado de Rondônia, as nossas condolências pelos estragos que vêm sendo causados por essas enchentes, a nossa solidariedade e a nossa continuada atenção para que as ações do DENIT e de outros órgãos vinculados ao governo federal e à área de infraestrutura estejam agindo de acordo com as expectativas da população de Rondônia e também do Estado do Acre. De acordo com a Defesa Civil Estadual, existe uma tendência de estabilização do nível do Rio, uma vez que as chuvas na Bolívia diminuíram, mas ainda não tem como dizer quando as famílias desabrigadas poderão retornar às suas casas. Oficialmente, nenhuma morte relacionada à cheia foi confirmada. Além de Porto Velho e os distritos localizados no eixo da BR-364, Baixo e Médio Madeira, imagem esquerda do rio, foram afetados também pela enchente dos municípios Nova Mamoré, Guajará Mirim e Candeias do Jamari. Anualmente, com período de chuvas na região amazônica, dezembro a abril, o nível do Rio Madeira aumenta, atingindo o máximo no mês de abril. A cheia deste ano, ao contrário, começou a preocupar já em dezembro do ano passado, quando atingiu a cota de 14,12 metros, 5 metros acima em relação ao mesmo período do ano anterior. Em Guajará Mirim e Nova Mamoré, há dificuldades de abastecimento por causa do tráfego pela rota alternativa, criada após o isolamento dos dois municípios. A BR-425, que liga Porto Velho até a fronteira com a Bolívia, está coberta pela água do Madeira. Nas comunidades ribeirinhas, parte da rodovia federal BR-319, sentido Porto Velho, também está totalmente inundada e impedindo o trânsito. Além dos danos causados em Rondônia, a cheia do Rio Madeira, considerada pior dos últimos 100 anos, também isolou o estado do Acre, que já sofre também com a cheia do Rio Acre. O único acesso por terra, a BR-364, está parcialmente interditada e apenas caminhões conseguem atravessar, mesmo assim, com bastante dificuldade. Segundo a Prefeitura de Rio Branco, a cheia do Rio Madeira está comprometendo a renovação do estoque de alguns alimentos. Se a BR-364 for totalmente fechada, o Poder Público definirá estratégias de abastecimento, que não seja pela rodovia. Entre as opções estão a utilização de balsas e barcos no Rio Juruá e a aquisição de alguns alimentos no Peru. Autoridades estaduais descartam a possibilidade de racionamento de combustível. Segundo a assessoria do governo do Acre, a BR-distribuidora autorizou o transporte do produto da base da Petrobras, em Cruzeiro do Sul, para abastecer os postos da capital, Rio Branco. Contudo, a medição feita na manhã de segunda-feira, dia 17, revela que o nível do Rio Acre está abaixo da cota de transbordamento, que é de 14 metros, marcando 13,66 metros. Com os sinais de vazante, o Poder Público já inicia as ações para que as famílias possam retornar para suas casas. Por fim, recebemos a informação que o DENIT está monitorando os pontos da rodovia BR-364, que estão sob interferência da cheia do Rio Madeira. No primeiro ponto, nas proximidades do distrito de Jaci, Paraná, próximo ao quilômetro 800, há equipes do DENIT controlando o tráfego, bem como o maquinário e pessoal do consórcio Santo Antônio Energia, realizando intervenções para conter eventuais erosões e o efeito da correnteza sobre a pista. O trânsito para veículos de pequeno porte está interrompido. Entre os quilômetros 868 e 882, há equipes do DENIT realizando controle de tráfego no local e, tendo em vista a altura da água sobre a pista, em torno de 95 centímetros em alguns pontos, o tráfego está liberado apenas para veículos de grande porte. O ponto de atracação da balsa foi deslocado para dentro do distrito de Abunã, pois oferece melhores condições de segurança para aquela operação. Após a balsa, na altura do quilômetro 940, há um outro ponto de alagamento, porém foram realizadas intervenções para garantir condições de tráfego. Nesse sentido, voltamos a solicitar, reiterando a nossa solicitação ao Ministério dos Transportes, especialmente ao DENIT, que continuem evidando todos os esforços possíveis para realizar as obras essenciais e, assim, amainar o quanto antes a difícil situação de acesso, travessia e a travessia das estradas em Rondônia e no Acre, bem como minorar a situação de dificuldades e de angústia, porque passam milhares de brasileiros que residem nesses dois queridos estados de Rondônia e do Acre. Outro comunicado sobre a audiência pública sobre o setor elétrico. Atendendo ao requerimento nº 1 desta Comissão de 2014, de iniciativa de sua Excelência, o Senador Ricardo Ferraço, esta Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou, na quarta-feira, 12 de março, a audiência pública para tratar da situação energética do país, com a participação do doutor Márcio Zimmermann, secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, doutor Maurício Tom Maskin, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, doutor Herm Schip, presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e o doutor Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Para o doutor Herm Schip, nós estamos enfrentando em nível mundial, em termos institucionais e estruturais, um dilema que ele chama de dilema do contraditório, porque as sociedades estão exigindo tarifa baixa, segurança e uma matriz limpa. Essa equação não fecha e se vê nos jornais os pleitos da matriz limpa de qualquer maneira, o que leva ao estabelecimento de fontes mais na periferia do sistema, como eólicas e biomassa. Assim como o aproveitamento das usinas na Amazônia, também distantes do centro de carga, isso implica em expansão do sistema de transmissão, quer dizer, mais investimento, o que aumenta o risco de ocorrências, porque o sistema gerador fica mais distante da carga que ele tem que abastecer. Com relação ao abastecimento do sistema, a partir do final de dezembro, se estabeleceu no Oceano Atlântico um sistema de alta pressão, muito próximo às regiões sudeste e centro-oeste, onde estão os principais reservatórios do país, a bacia do Rio Grande, a bacia do Rio Parnaíba e as bacias de São Paulo. Assim, atravessamos um janeiro que foi um dos piores do histórico, explicou o palestrante. Na segunda quinzena de fevereiro e em março, começou a mudar a perspectiva de chuva, com previsão de melhora para o período úmido que se prolonga até abril ou maio de todos os anos. Com este quadro, com essas previsões, segundo ele, nós não temos indicação de problemas no atendimento em 2014. Olhando duas mil séries sintéticas, ele continua com a palavra, a gente apontou, na semana passada, para riscos entre 2% e 5%. Esta é a análise probabilística. A menos que ocorra uma série pior do que as mais baixas séries do histórico, nós não teríamos problemas de atendimento em 2014. Ele se refere ao fornecimento de energia elétrica. Este é o quadro que o Operador Nacional do Sistema tem hoje e que consta da última nota do Comitê de Monitoramento concluiu, o Sr. Chip. Ou seja, ele diz que a possibilidade de haver racionamento de energia encontra-se hoje entre 2% e 5% de possibilidade de que haja esse racionamento. E ele diz que não acredita, não acredito não, ele tem certeza que isso não vai acontecer em função dessa série histórica probabilística a que ele se referiu e que eu tive oportunidade de ler. A segurança do suprimento de energia elétrica em 2014 dependerá da hidrologia dos próximos meses, afirmou o Dr. Cláudio Salles, que foi o segundo palestrante a usar da palavra. 2014 será um ano de alto custo e o fluxo de caixa das distribuidoras não suporta o ônus de lidar com a elevação de gastos operacionais ocasionada pelo intenso despacho termoelétrico. O nível dos reservatórios se assemelha a 2011, situação terrível, que nos levou ao racionamento com consequências muito negativas para a economia do país como um todo, lembrou o Dr. Salles. Embora os níveis sejam parecidos, a energia armazenada é menor em relação à carga, carga significando consumo, atual, pois corresponde a apenas 1,7 meses de suprimento contra 2,1 meses em 2001. A boa notícia, segundo ele, é que temos mais capacidade termoelétrica, com participação de 30,3% na capacidade instalada, contra os 16,6% de então, de 2001. Enquanto em 2001 as termoelétricas foram capazes de contribuir com apenas 7,7% da energia gerada, atualmente estão fornecendo 19% do total da energia gerada. O problema é que a composição das usinas do parque termoelétrico existente não é apropriada para operação com elevado fator de carga, sendo que quase metade delas tem custo operacional elevado. Diante da impossibilidade de aumentar a capacidade de reservação das hidroelétricas, precisamos fazer com que haja a predominância de um parque termoelétrico em que o acionamento seja feito com um custo operacional mais baixo. Há dois aspectos principais que comprometem as finanças das distribuidoras, ambos devido a fatores gerenciados pelo governo, afirmou o doutor Salles. O primeiro deles, a exposição involuntária das distribuidoras ao mercado de curto prazo, ocasionada pela subcontratação de energia nos leilões de energia A1 geridos pelo governo federal e pela adoção do novo regime de concessões, em que a cota de energia varia em função das condições hidrológicas. E, em segundo lugar, a exposição aos contratos por disponibilidade, nos quais o comprador paga um valor adicional quando as termoelétricas são acionadas. Segundo ele, o Decreto nº 8.203, de 7 de março de 2014, proporciona recursos para cobrir a exposição involuntária, mas não trata do problema decorrente da exposição aos contratos por disponibilidade. As distribuidoras, informou o palestrante, apenas reportam a quantidade de energia que precisam contratar para atender a carga prevista, e o governo é quem gerencia a contratação e a composição da energia contratada em cada uma das modalidades. Devido a uma incompatibilidade entre o regime de contratação e a regulação tarifária, há um descasamento temporal entre despesas e receitas, cabendo às distribuidoras pagar o custo variável unitário, conhecido como CVU, dos contratos por disponibilidade, de forma antecipada, passando a receber apenas a partir da data de reajuste anual. O problema é acirrado pelo fato de os contratos por disponibilidade não serem distribuídos de forma uniforme entre as distribuidoras. O impacto sobre cada distribuidora depende de quanto foi contratado em cada leilão, sendo que a contratação não é gerenciável pelas distribuidoras. A exposição das distribuidoras monta a mais de R$ 10 bilhões, quando estas dispõem de capacidade de geração de caixa inferior a esse valor, argumentou o palestrante. O que deve ser feito, disse o Sr. Salles, é comunicar à população as reais condições do sistema de forma precisa, clara e didática, informar indicadores que facilitem o acompanhamento das condições do sistema, promover a conservação e racionalização do consumo, preparar um programa de redução do consumo caso necessário, assegurar recursos financeiros de forma programada e antecipada para preservar a saúde financeira do setor, implantar o regime de bandeiras tarifárias e, por fim, aprimorar o regime de leilões para induzir a implantação de usinas do tipo e nos locais mais adequados para eficiência e segurança do sistema. Hoje, o que se tem observado é uma comunicação inadequada, com ênfase muito grande na ausência de risco e nenhuma iniciativa para promover a conservação. Deve-se evitar a tentação de intervir na formação do preço. É importante que seja assim, que exista esse preço de liquidação das diferenças, o PLD, para dar a indicação para que os geradores disponibilizem mais energia e para que os consumidores reduzam o consumo. O mercado de curto prazo é essencial para esses ajustes. É impossível imaginar um setor elétrico na base do Cost Plus sem a existência de um mercado que suporte situações desse tipo, concluiu o doutor Salles. Em resposta a questionamento, asseverou que, em 2013, de todo o valor agregado pelas empresas do setor elétrico, mais de 60% foram absorvidos pelo governo. Cerca de 16% foi para remunerar o trabalho. Outro tanto foi para os financiadores e a parcela dos acionistas foi negativa. É impossível imaginar um setor de infraestrutura em que os investimentos são feitos no longo prazo com um cenário como esse, concluiu o doutor Salles. O doutor Maurício Tomás Kim, que foi o palestrante seguinte a usar da palavra, frisou que registramos hidrologias desde 1931. E, se considerarmos o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste juntos, temos provavelmente a pior hidrologia dos últimos 80 anos. Contudo, não estamos alarmados. Não achamos que é uma situação de crise, afirmou ele, porque, apesar da situação hidrológica pior do que foi em 2001, a situação atual, que originou o racionamento, nós temos, segundo ele, uma situação estrutural completamente distinta. Entre 2001 e 2013, o consumo cresceu quase 51%. Ou seja, em 12 anos, o consumo de energia elétrica cresceu quase 51%. E a capacidade instalada cresceu quase 73%. Ou seja, taxa de crescimento da geração 43% maior do que a taxa de crescimento do consumo. Uma situação aparentemente bem confortável. Além disso, nesse período, diversificamos a matriz energética, explicou o palestrante. Existem hoje, para o sinal do risco de 5%, 6.209 MW médios a mais de oferta do que de consumo. Mesmo considerando a pior hidrologia, que foi a de 1953, nós ainda teríamos um excedente de cerca de 1.000 MW médios, correspondentes a mais ou menos 1,6% da carga. Nós temos uma questão de custos financeiros, que é o custo das térmicas, que tem de ser acionadas, e o custo da descontratação de algumas distribuidoras. O governo tem acompanhado a situação e não deixará que nenhuma crise chegue às distribuidoras, afirmou o doutor Tomaskin. Temos ciência de que existe uma conta grande a ser paga, pois há um custo para operar essas térmicas, mas estamos acompanhando e não deixaremos que nada aconteça com as distribuidoras, reafirmou ele. Em resposta a questionamentos, o palestrante explicou que há um uso inadequado do termo apagão, usado tanto para uma interrupção parcial do fornecimento por questões operacionais, como para uma possível falta de capacidade de geração ou fornecimento. O sistema pode ser melhorado, mas ele é muito sólido, afirmou, e o problema da transmissão de algumas eólicas será resolvido ainda em 2014. Já o doutor Luiz Eduardo Barata explicou que o modelo brasileiro separa as atividades de operação técnica, responsável pela segurança do sistema elétrico, contribuídas ao Operador Nacional do Sistema, ONS, das atividades comerciais, que cabem à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Além disso, a partir de 2004, com o novo marco regulatório, separou-se nosso sistema em dois ambientes de contratação. O ambiente de contratação regulada, que hoje responde por 73% da energia contratada, e o ambiente de contratação livre, responsável pelos 27% restantes. O nosso mercado de energia é um mercado de contratos, sendo necessário, após o fechamento da operação, fazer uma conciliação, o que se dá mensalmente através da liquidação de diferenças no mercado de curto prazo, afirmou ele. A diferença entre valores contratados e valores efetivamente realizados ao longo do mês é liquidada utilizando o preço de liquidação das diferenças, calculada a partir do custo marginal da operação determinado pelo Operador Nacional do Sistema. Grandes aumentos do PLD refletem aumento acentuado do CMO e são decorrência de grandes variações de afluências nas nossas bacias hidrográficas. Atualmente, estamos com o nosso PLD no seu preço teto, nos submercados sudeste e sul e próximo do teto nas outras regiões. Ao longo de 2013, liquidamos, no mercado de curto prazo, R$ 15 bilhões. Somadas à liquidação dos mecanismos de sobras e déficits de energia de reserva, de cotas de garantias fiscais e de cotas das duas usinas nucleares de Angra, isso totalizou, ao longo de 2013, praticamente R$ 20 bilhões, concluiu o Sr. Baratta. O último palestrante, Dr. Márcio Zimmermann, afirmou que o sistema está se expandindo adequadamente e que, por meio do Comitê de Monitoramento, há um acompanhamento perfeito dessa expansão e um monitoramento de todos os problemas, o que permite afirmar que o Brasil está em equilíbrio estrutural na oferta de energia. Hoje, o sistema elétrico não consegue expandir e atender totalmente ao seu mercado com a hidroeletricidade, disse ele, pois os requisitos socioambientais da sociedade cresceram e, a partir disso, passou a haver expansão também do parque termoelétrico. As térmicas que entraram nos leilões de 2005 para cá venderam garantia física, entraram estruturalmente, pois o sistema é hidrotérmico. As térmicas realmente participam da nossa matriz, asseverou o palestrante. O fato de gerar ou não tem a ver somente com a percepção de risco, com a percepção de preço, do custo da água em função de uma expectativa de afluência. O equipamento térmico aqui é igual ao dos Estados Unidos, ao da China ou ao da Europa, onde elas operam continuamente, disse ele. Quando se trata de térmica, continua o doutor Zimmermann, a empresa que tem contratada essa energia realmente tem que pagar um determinado valor, que, dependendo do combustível que ela usa, pode ser de patamar mais alto. Se o mundo gera 80% de termoelétrica para atender a sua demanda elétrica e os países são viáveis e avançam bem economicamente, Segundo ele, não é possível que o Brasil não consiga ter uma matriz que tenha 20% ou 30% de termoelétrica com preços altamente viáveis. A medida provisória 579 tem a ver com uma situação de baixa afluência hoje, mas não tem nada a ver com a necessidade de geração térmica. A geração térmica que teria de ser feita no nosso sistema hidrotérmico é uma característica natural, é a mesma que teria que ter ocorrido com ou sem a MP 579, concluiu o doutor Zimmermann. Respondendo a questionamentos, o palestrante afirmou que o atraso nas linhas de transmissão é problema de avaliação de riscos pelo empreendedor e não de planejamento do sistema. Disse ainda que em nenhum momento houve degradação de níveis de tensão, nem sobrecarga, e que interrupções parciais são previstas no dimensionamento do sistema, o qual demandaria aumento de custos para elevar o seu nível de segurança. Quanto à estruturação do sistema, o doutor Zimmermann afirmou que o Brasil não usa os chamados smart grids e que a interligação dos sistemas de transmissão proporciona um ganho de eficiência da ordem de 20% e que as perdas são da ordem de 3% a 4%, ressalvando que nos sistemas de distribuição, onde há grandes perdas de até 12%, os smart grids fatalmente chegarão. Com relação aos custos, segundo ele, os altos encargos já foram retirados, restando problemas na área de tributação, especialmente quanto ao ICMS, que em alguns estados chega a 42%. A exposição das distribuidoras, afirmou o doutor Zimmermann, está em estudo e o decreto editado em janeiro apenas antecipou recursos, mas em algum momento, segundo ele, as distribuidoras ou os próprios consumidores terão que pagar, concluiu. O próximo comunicado, notícias e panorama da infraestrutura, na palavra de especialistas. Um dia após a audiência pública desta comissão, semana passada, cujo relato acabamos de divulgar, o governo anunciou o pacote de medidas para evitar o colapso financeiro das distribuidoras de energia. Essas medidas têm sido extensivamente comentadas por especialistas do setor, desde o seu anúncio, num tom de um certo ceticismo. De maneira geral, os analistas acreditam que o pacote pelo qual foram liberados, a fundo perdido, mais de R$ 4 bilhões do Tesouro, a serem somados aos R$ 8 ou R$ 9 bilhões já previstos no orçamento, embute despesas extras que chegarão ao bolso do consumidor. Em comentário recente, o presidente da consultoria, Timos, João Carlos Mello, acredita que a crise energética custará R$ 34 bilhões ao país, somadas às despesas do governo em 2013 e 2014, com o acionamento das usinas térmicas e a alta dos preços spot do megawatt-hora. Entende o especialista que R$ 1,8 bilhões desse total serão pagos futuramente pelos consumidores, mediante reajustes anuais na conta de luz, assim como os restantes R$ 16 bilhões de aporte por conta do Tesouro Nacional. Foram R$ 13 bilhões transferidos pelo Tesouro às distribuidoras em 2013, via conta de desenvolvimento energético. Desse total, R$ 10 bilhões serão ressarcidos com o reajuste das tarifas, diluídos em cinco anos, a partir de 2015. No corrente ano, serão gastos mais R$ 21 bilhões, dos quais R$ 8 bilhões serão repassados às contas de luz, a partir também do próximo ano. Outro aspecto levantado com insistência pelos especialistas refere-se à ameaça provocada pelo uso prolongado das termoelétricas. O diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico, Ilumina, engenheiro Roberto Pereira Araújo, recorda que essas usinas não foram projetadas para operar por muito tempo, ininterruptamente, pois tem que parar em dado momento para sua manutenção. Segundo ele, os relatórios diários do Operador Nacional do Sistema Elétrico revelam que diversas unidades já não conseguem gerar a energia programada devido à perda de sua eficiência. Além disso, segundo o diretor da Ilumina, o gasto de R$ 18 bilhões acumulado com combustíveis das termoelétricas desde 2012 já superou o custo estimado da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, que é de R$ 15 bilhões. Para ele, teria sido melhor o governo admitir o alto risco e iniciar negociações com a indústria para a redução do consumo de energia, além de criar incentivos à diminuição dos gastos residenciais. Para o economista Dilson Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as medidas anunciadas pelo governo servem apenas de transição até o próximo ano, o que revela, no seu entender, total falta de planejamento. As notícias dão conta de que o governo deposita suas esperanças no leilão especial de energia, programado para o próximo dia 25 de abril e na renovação dos contratos de hidrelétricas, que colocarão no mercado 1,2 mil megawatts em valores mais baixos. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, acredita que o impacto sobre as tarifas poderá ser diluído com o parcelamento das dívidas, das distribuidoras e o barateamento de energia com o retorno para o Poder Executivo de concessões das usinas que não aderiram em 2012 ao plano de redução da conta de luz. O secretário-executivo Zimmermann afirmou que melhores condições serão oferecidas às empresas participantes do leilão de abril. O governo tem ouvido queixas de representantes, especialmente da indústria, preocupados com a disparada dos preços de energia. Vale ressaltar que, além de gerarem energia cara em virtude do alto preço dos combustíveis, as usinas termoelétricas são poluentes pela queima de óleo combustível e emissão de CO2. Por isso, muitas delas foram programadas para serem acionadas apenas em situações de emergência, como o backup, nos casos de redução do volume de chuvas nas regiões das principais usinas hidrelétricas. O anúncio extemporâneo do pacote, previsto inicialmente para o fim de abril, deveu-se à possibilidade de continuidade do baixo nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, apontada pelos relatórios do próprio governo. O operador nacional do sistema elétrico afirma que essas represas necessitam chegar ao final do próximo mês, quando termina o período das chuvas, ou seja, no final de abril. Essas represas precisam chegar ao final de abril com um volume mínimo de água equivalente a 43% de sua capacidade para afastar os riscos ao fornecimento de energia. Porém, para o diretor executivo da Safira Energia, Miki Okawai Jr., só um dilúvio em maio impediria que a maioria das térmicas continuasse ligada até o fim deste ano. Por sua vez, a maior consultoria de energia do país, a PSR, divulgou em seu mais recente relatório mensal, o Energy Report, dados segundo os quais o risco de racionamento de energia no Brasil já chegou a 24%, ante os 18,5% previstos anteriormente. O relatório sugere que o governo pode estar subestimando a probabilidade de necessidade de decretar o racionamento de energia no país. Nessa mesma linha, o economista e professor da PUC-Rio, Rogério Furkin-Wernick, em recente comentário, acredita que a possibilidade de que um racionamento de energia elétrica se faça necessário tornou-se preocupantemente alta e vem aumentando a cada dia. Para ele, o governo recusa-se a tomar medidas preventivas que, se adotadas a tempo, poderiam reduzir substancialmente o risco de ocorrência de um quadro mais grave de insuficiência de oferta de energia. Werneck recorda o pronunciamento na ação feita pela Presidenta da República em janeiro do ano passado para anunciar a redução das tarifas de energia elétrica quando ela garantiu que não havia nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento no curto, no médio ou no longo prazo. Para o economista, essa negação da existência do problema impõe ao país sério risco de que os danos dos desdobramentos da crise energética sejam muito maiores do que poderiam ser. Segundo ele, famílias e empresas não vêm sendo devidamente alertadas para o grave quadro de escassez que hoje se vive. Tarifas de energia continuam sendo pesadamente subsidiadas pelo Tesouro, ressalta o economista. Para quem tudo indica que esses subsídios com que o governo vem sustentando artificialmente suas promessas de energia barata deverão ser intensificados. Passando a pauta do dia de hoje, o item 1, caráter não terminativo, mensagem do Senado Federal, número 18 de 2014. Submete, senador. Então, iniciando a nossa pauta do dia de hoje, item 1, caráter não terminativo, mensagem do Senado Federal, número 18 de 2014, submete a apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do Sr. Mário Povia, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sua Excelência, Senador Ministro José Pimentel. Relatório pronto para deliberação. Indico como relator ad hoc, Sua Excelência, o Senador Wilder Moraes, para leitura do relatório. A observação será concedida automaticamente, vista coletiva, após a apresentação e discussão do relatório na primeira etapa, nos termos do Ato nº 1, de 2009, desta Comissão, redação dada pelo Ato nº 4, de 2013, também desta Comissão de Serviços e Infraestrutura. Concedo a palavra, Sua Excelência, o Senador Wilder Moraes, para leitura do relatório. Obrigado, Presidente. Vamos ao relatório. Com base no artigo 52 do inciso 3º da Línea F da Constituição Federal, e de conformidade com os termos do artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, a Senhora Presidente da República submete à apreciação dos membros do Senado Federal, o nome do Sr. Mário Póvia, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Acoviários, ANTAC, a Autoquia Especial vinculada ao Ministério do Transporte, para tanto, encaminha a esta Casa a mensagem nº 18, de 2014, mensagem nº 37, de 2014, na origem, a qual se encontra anexado o currículo. O Sr. Mário Póvia nasceu na cidade de Osas, São Paulo, em 1963, é engenheiro, graduado pela Universidade de Mackenzie, e bacharelado em Direito pela Universidade Paulista, possui pós-graduação nas áreas de Administração de Empresa e Direito Processual do Trabalho, ambas pela Universidade Mackenzie, e em Regulação ao Serviço Público pela Fundação Getúlio Vagas. O histórico profissional do indicado registra que ele é servidor efetivo de carreira, de especialista em Regulação de Serviços de Transporte Acoviário, tendo tomado posse em janeiro de 2006. Nesse período, foi presidente do Conselho de Autoridades Pontuárias do Porto de Organização de São Sebastião, ANTAC, foi assessor-superintendente de Portos e assessor-tec da diretoria, superintendente de Portos e, finalmente, desde dezembro de 2012, ocupa interinamente o cargo de diretor. Além dos cargos citados, o indicado foi diretor da Associação dos Servidores da ANTAC e da Associação Nacional dos Especialistas em Regulação. Constata-se, ainda, que o indicado apresentou as declarações e as informações exigidas pela Resolução nº 41, de 2013, do Senado Federal, que alterou o seu regimento interno para disciplinar a apreciação da escolha de autoridades pelas comissões. E pelo ato de nº 1, de 2009, da CI, alterado pelo ato nº 4, de 2013, da CI, que a disciplina e o processo de aprovação de autoridades em amplo da Comissão de Serviços de Infraestrutura, são elas relativas a exigências de parentes que exerçam ou exerceram atividades vinculadas às atividades profissionais, participação em empresas ou entidades não-governmentais, regularidade fiscal, ações judiciais e participação de conselhos de administração de empresas estatais ou de direção de agências reguladoras. Foi também apresentada argumentação escrita destinada a demonstrar experiência profissional, formação técnica, adequação e afinidade intelectual e moral para o exercício do cargo. Considera-se atendidos os requisitos estabelecidos no art. 53 da Lei nº 10.233, de 2001. Por fim, cabe mencionar que, segundo as informações apresentadas e indicado, não mantém ou manteve nos últimos 12 meses vínculo com empresas que explorem atividades reguladas pela ANTAC e, portanto, não se verificaram as situações de impedimento previstas no art. 58 da suplicitada Lei. Diante do exposto, entendendo que os senadores e senadoras integrantes da Comissão de Infraestrutura dispõem de informações suficientes para deliberar, sob a indicação do Sr. Mário Póvia, constante da mensagem nº 18, de 2014, nº 37, de 2014, na origem, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transporte, Acoviários, ANTAC, em cumprimento das exigências constitucionais contidas no art. 52, inciso 13, linha F, combinado com o art. 53 da Lei nº 10.233, de 5 de julho de 2005. É isso, Presidente. Muito obrigado, Sra. Excelência, o senador Wilder Moraes, indicado relator ad hoc desta mensagem, pela leitura do relatório. Gostaria de informar às Sras. e Srs. Senadores aqui presentes que, Sra. Excelência, o senador ministro José Pimentel, na tarde e noite de ontem, me comunicou que, em virtude do convite que recebeu de Sra. Excelência, Sra. Presidenta da República, para hoje viajar com ela ao Ceará, terra de origem de Sra. Excelência, o senador ministro José Pimentel, ele não poderia estar hoje aqui para a leitura do seu relatório, que trata da indicação do Dr. Mário Povia para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Antac. Em função disso, foi indicado, Sra. Excelência, o senador Wilder Moraes, como relator ad hoc, que acaba de fazer a leitura do relatório. O que coloco agora é em discussão. Não havendo quem queira discutir, fica concedida vista coletiva nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º do Ato nº 1, de 2009, desta Comissão, redação dada pelo Ato nº 4, de 2013, da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Passamos ao item 2 da pauta, não terminativo, mensagem do Senado Federal nº 19, de 2014. Submete a apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do Sr. Fernando José de Pádua Costa Fonseca, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Antac. Autoria, Presidenta da República. Relatoria, Sra. Excelência, o senador Jaime Campos. Relatório pronto para deliberação. A observação será concedida automaticamente vista coletiva após a apresentação e discussão do relatório na sua primeira etapa, nos termos do Ato nº 1, de 2009, redação dada pelo Ato nº 4, de 2013, desta Comissão de Serviços de Infraestrutura. Concedo a palavra à Sra. Excelência, o senador Jaime Campos, para proferir o seu relatório. Sr. Presidente, Sra. Fernando Collor, Presidente da Comissão de Infraestrutura. Sra. Excelência, demais senadores e senadoras. Aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer a V. Silêncio, Sr. Presidente, de ter me designado a relatar nessa matéria, que tem como finalidade da indicação do ilustre Dr. Fernando José Pado, para diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Quero agradecer a confiança, V. Exª, até porque aqui é uma demonstração inequívoca da forma democrática que V. Exª conduz o trabalho desta comissão, dando oportunidade para todos os demais senadores e senadoras relatar matérias importantes, sobretudo como esta que nós estamos relatando nesta manhã. Por meio da mensagem nº 19 de 2014, nº 38 de 2014, da origem, a Sra. Presidente da República submete ao exame do Senado Federal a indicação do Sr. Fernando José de Pada Costa Fonseca para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. A ANTAC Autarquia Especial, vinculada ao Ministério do Transporte, foi criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestres. Cria o Conselho Nacional de Integração de Política e Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. determina no art. 53 da mencionada Lei nº 10.233, de 2001, que os membros da diretoria da ANTAC serão nomeados pela Presidência da República após aprovação pelo Senado Federal nos termos do disposto no art. 52.3f da Constituição Federal e, em complementação, estabelece que o culpante do cargo de diretor da instituição deve ser brasileiro, ter idoneidade moral e reputação alibada da formação universitária e elevado conceito do campo de suas especialidades. Cabe à Comissão de Serviços de Infraestrutura, em razão das competências previstas no art. 104 do Regimento Interno do Senado Federal, emitir pareceres sobre indicação desta natureza, obedecendo ao rito estabelecido no art. 383, também da nossa Carta Regimental. Consta dos atos da presente mensagem, o currículo indicado em obediência à prescrição regimental do art. 383.1, à redação RSF nº 41, de 2013, e ao disposto o art. 1, inciso 1 do ato nº 1, de 2009, da Comissão de Infraestrutura, que disciplina o processo de aprovação de autoridades. Segundo informe o currículo apresentado, o senhor Fernando José de Pada Costa Fonseca é cidadão brasileiro, nascido em 6 de dezembro de 1959. Sua formação acadêmica abrange a graduação em Engenharia Civil, realizada na Escola de Engenharia do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas Gerais, em 78 a 83, e pós-graduações em especializações em Engenharia Econômica pela UDF. Março a dezembro de 1985. MBA, Regulação da Concessão de Serviços Públicos pela Fundação Getúlio Vargas. Março de agosto de 2000. Em Gestão Ambiental no Setor do Transporte pela Universidade de Brasília, setembro de 2002 a junho de 2003. MBA, em Defesa da Concorrência pela FGV, setembro de 2009 a agosto de 2011. consta ainda a participação em cursos e seminários Missão no Exterior relacionados ao setor portuário. Iniciou sua vida profissional na empresa de postos do Brasil, Porto Brás, como engenheiro de postos e via navegáveis, em dezembro de 1983, tendo mantido-se um vínculo até dezembro de 1990. Nessa instituição, ocupou cargos e chefias relacionados à elaboração de propostas orçamentárias, assim como planos de desenvolvimento e expansão para o setor portuário. A partir de 1990, passou a ocupar o cargo de engenheiro sênior da Companhia DOCS do Rio de Janeiro, tendo sido requisitado, já em março de 1991, pelo Ministério do Transporte, para ocupar diversos cargos em comissão, todos relacionados ao planejamento e desenvolvimento da infraestrutura de transportes. No ano de 2002, foi então requisitado pela recém-criada Agência Nacional de Transportes e Aquaviários para o novo exercício de cargo em comissão, em que cedeu até a sua admissão efetiva em dezembro de 2005, para o cargo de especialista em regulação de serviços de transportes e aquaviários no primeiro concurso público promovido por aquela autarquia. Uma vez pertencente aos quadros do ANTAC, passou a desempenhar funções relevantes como de gerente-geral, gerente-executivo e superintendente, todos dentro da superintendência de postos, onde exerceu atividade de fiscalização, planejamento e elaboração, normas referentes às autórgias portuárias. Finalmente, em dezembro de 2012, foi nomeado para exercer em treinamento o cargo de diretor do ANTAC, cargo, cargo, para o qual agora é indicado pela Sra. Presidenta da República para exercer o mandato. Cumpre destacar ainda a sua participação como presidente e presidente, suplente em diversos conselhos de autoridades portuárias, desde 2002 até o ano 2012. A análise do currículo, vítido encaminhado, evidencia, assim que a formação acadêmica, a trajetória e o desempenho profissional do indicado, credenciam-no para o exercício do cargo para qual foi escolhido pela Sra. Presidenta da República. Considerando-se atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 53 da Lei nº 10.233, de 2001, bem com as exigências das constantes do artigo 383, redação RSFS nº 41, de 2013, e do artigo 1º do ato nº 1, de 2009, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, doutor Canto e o fortalecimento pela autoridade indicada da documentação necessária à análise desta Comissão, o currículo de demais declarações exigida. Ainda, de acordo com a documentação apresentada, não se verificou a existência de qualquer dois impedimentos constantes no artigo 58 da Lei nº 10.223, de 2001. Diante do exposto, Sr. Presidente, Entendemos que os senhores senadores e senadoras entregando desta Comissão de Serviços de Infraestrutura dispõem de informações suficientes para deliberar sob a indicação do Sr. Fernando José de Paula Costa Fonseca, constante da mensagem 19 de 2014. É o meu relatório e quero concluir, Sr. Presidente, dizer à Vossa Excelência e aos demais senadores que, como o nome desta Comissão, já por mais de quatro anos, se me falo de memória, ou seis anos que eu parto desta Comissão, eu quero dizer que é um privilégio, quando nós temos a satisfação de relatar a indicação do Dr. Fernando, para mim, particularmente, é um dos melhores currículos que esta Comissão verá, com certeza, a sua aprovação na próxima semana. Particularmente, eu tenho feito algumas críticas aqui quando a indicação de pessoas que não têm nada a ver com o setor, em que pese, muitas vezes, o cargo é político, mas, particularmente, como ela é uma agência reguladora, é mais do que importante nós indicarmos pessoas do calibre, do estofo aqui, do tamanho, da grandeza, e, sobretudo, da competência do Dr. Fernando. Por isso, eu me sinto honrado sobre a maneira de relatar o seu nome e, assim de tudo, agradecer a Vossa Excelência, a confiança de termos a oportunidade ímpar de relatarmos aqui este nome, que, com certeza, vai contribuir sobre a maneira para fazermos um bom trabalho na defesa intransigente da construção, da implantação de novas hidrovias em nosso país, que, certamente, será um dos melhores transportes que nós temos que ter a certeza de que o Brasil precisa que esse transporte intermodal entre o rodoviário, o ferroviário, mas, acima de tudo, o hidroviário, que é menos poluente e mais barato, de maneiras que eu tenho a certeza que o Dr. Fernando fará um trabalho exemplar diante daquela agência que é a ANTAC. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse é o meu voto. Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Jaime Campos, pela leitura do seu relatório, indicando que, referente à mensagem nº 19 de 2014, de autoria de Sua Excelência, Sra. Presidenta da República, que indica o Dr. José, Fernando José de Pádua Costa Fonseca, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes e Sacoaviários. Eu gostaria de registrar a presença entre nós, aqui em nosso plenário, dois senhores, por ordem alfabética, Adalberto Tokarski, Fernando José de Pádua Costa Fonseca e Mário Povia, indicados pela Presidência da República para o cargo de diretores da Agência Nacional de Transportes e Sacoaviários. Sejam, vossas senhorias, muito bem-vindos à nossa reunião da Comissão de Serviços da Infraestrutura. Coloco em discussão a matéria referente à leitura do relatório de Sua Excelência o Senador Jaime Campos. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, fica concedida a vista coletiva nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º do Ato nº 1 de 2009, redação dada pelo Ato nº 4 de 2013 desta Comissão de Serviços da Infraestrutura. Item nº 3, caráter não terminativo, projeto de lei do Senado nº 118 de 2012. Já hoje, senador Vicentinho Alves, fizemos a leitura aqui do ofício recebido de Sua Excelência o Senador Renan Calheiros, dando conta da sua indicação como membro titular desta Comissão. Seja muito bem-vindo, Vossa Excelência. É Cidinho, desculpe. Senador Cidinho. É verdade, é verdade. Seja muito bem-vindo, senador. Projeto de lei do Senado nº 118 de 2012, altera os artigos 40, 55 e 99 e acrescenta o artigo 98, ifem A, a lei nº 8666, de 21 de junho de 93, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e da outras providências para prever, nas contratações que envolverem a execução de obras e serviços de engenharia, a obrigação do contratado de fornecer ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público, os correspondentes estágios dos cronogramas físico e financeiro e da outras providências. Autoria, sua Excelência, senadora Lúcia Vânia. Relatoria, sua Excelência, senador Ricardo Ferraço. Relatório pela prejudicialidade. Observação, a matéria constou da pauta de 14 de fevereiro de 2014, quando foi retirada de pauta a pedido do relator para reexame. Concedo a palavra, sua Excelência, o senhor senador Ricardo Ferraço, para proferir o seu relatório. Senhor Presidente, antes de iniciarmos a minha relatoria, consulto, vossa Excelência, os dois diretores indicados por sua Excelência, Presidente, serão sabatinados na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, perdão. Serão sabatinados na próxima quarta-feira, dia 26. Ambos indicados. Ambos indicados. Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, senhores senadores, vem exame desta comissão um projeto de lei do Senado de Autoria da ilustre senadora Lúcia Vânia por força da aprovação do requerimento 438, também apresentado pela autora, que altera dispositivos na Lei nº 8.666 para prever, nas contratações que envolverem a execução de obras e serviços de engenharia, a obrigação do contratado fornecer ao órgão ou entidade contratante, aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público, os correspondentes estágios do cronograma físico e financeiro, além de outras providências. Nesse sentido, o projeto altera também o inciso 17 do artigo 40 da referida Lei das Licitações para determinar que o edital de licitação deverá indicar, obrigatoriamente, no caso de obras e serviços de engenharia, definição a das informações referentes aos estágios dos cronogramas físico e financeiro que permitam aferir objetivamente os respectivos andamentos. B, a periodicidade nunca superior a um ano em que as informações a que se refere o item a deverão ser previstas. O projeto altera ainda o artigo 55 para incluir entre as cláusulas necessárias em todos os contratos que envolvam obras ou serviços de engenharia a que estabeleçam a obrigação do contratado de dar conhecimento dos estágios do cronograma físico e financeiro com as informações em periodidade nunca superior a um ano definidas no contrato ou órgão ou entidade contratante ou órgão de controle externo, interno, e quando solicitado ao Ministério Público e B, a suspensão do pagamento ao contratado que descumprir a citada obrigação até que seja regularizada a sua situação. O PRS também introduz o artigo 98 para tipificar como crime o ato de deixar de suspender o pagamento ao contratado que não cumprir a obrigação de fornecer ao órgão ou entidade contratante aos órgãos de controle interno e externo e quando solicitado ao Ministério Público as informações referentes aos correspondentes estágios dos cronogramas físicos e financeiros nos contratos que envolvam obra ou serviço de engenharia. A pena estabelecida é de detenção de seis meses a dois anos além de multa. Altera o artigo 99 da citada lei o objetivo de inserir o novo artigo ao referido dispositivo que determina que a pena de multa combinada aos crimes previstos na lei 8666 consiste no pagamento de quantia fixada na sentença calculada em índices percentuais cuja base corresponderá ao valor das vantagens efetivamente obtida ou potencialmente oferível pelo agente. Na justificativa, sua excelência autora da proposição registra que lhe chamou a atenção o fato de que um levantamento de obras inacabadas realizadas pelo Tribunal de Contas da União foi identificado que nenhum órgão gestor das obras possua à época sistema automatizado que permitisse acompanhamento adequado do andamento dos projetos situação que permanece inalterada o que demonstra o baixo nível de profissionalismo na gestão pública dos contratos federais de obras e serviços. Desta maneira a autora argumenta que em se tratando de obras financiadas por recursos da União quanto maior a transparência maior a confiabilidade colocando a informação à disposição de quem tem a obrigação de acompanhar seus andamentos e acrescenta que em muitas oportunidades alega-se não ser possível reunir informações confiáveis fato esse que evidencia as falhas sistêmicas no controle de informações nem mesmo o Parlamento tem acesso a tais dados o mesmo pode-se dizer dos órgãos de controle do Ministério Público o projeto recebeu senhor presidente senhoras e senhores senadores em 3 de novembro de 2012 parecer da comissão de meio ambiente defesa do consumidor e fiscalização e controle em face da aprovação do relatório do senador Aníbal Diniz que concluiu pela rejeição devendo ainda ser examinado em decisão terminativa pela comissão de constituição justiça e cidadania nessa comissão não foram apresentadas emendas ao projeto compete a esta comissão opinar sobre o mérito da proposição nos termos do artigo 104 do regimento interno do senado federal a proposição em análise veio ao exame desta comissão por força da aprovação do requerimento da autora do projeto em face da nossa integral concordância ao percuciente parecer da comissão de meio ambiente e fiscalização que concluiu pela rejeição do projeto só nos resta incorporar a decisão daquela comissão o objetivo central do projeto que é tornar mais rigorosa a fiscalização das obras e serviços de engenharia por parte dos órgãos de controle interno externo e ministério público pode ser colimado com os atuais mecanismos legais e institucionais que a administração pública já dispõe para acompanhar a execução dos contratos que tenham por finalidade a realização de obras ou serviços de engenharia constatamos que algumas dessas medidas já estão contempladas em normas legais em vigor em especial na lei 8.666 e que estão bem apanhadas no processo que foi relatado pela comissão de fiscalização do senado que considerou essas propostas já contempladas na lei 8.666 o artigo 7º desta lei por exemplo já prevê que o cronograma físico financeiro deve constar do projeto básico que deve acompanhar o edital estabelece o artigo 67 da mesma lei de licitações que a execução de cada contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado permitido a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à execução da obra ou serviço ainda ainda da mesma lei o artigo 65 que veda a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra a prestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços também há inúmeras recomendações por parte do TCU com o objetivo de se manter a regularidade do cronograma físico financeiro das obras e serviços da engenharia documentem que estão previstas as etapas ou parcelas de execução da obra ou prestação de serviços datas e o desembolso que a administração deve fazer por ocasião das medições e efetivação dos respectivos pagamentos por sua vez a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000 a lei de responsabilidade fiscal com redação dada pelo artigo segundo da lei complementar 131 exige dos entes federados por meio dos seus artigos 48 e 48a a divulgação de dados referentes à execução financeira dos respectivos contratos inclusive os relativos às obras e serviços e engenharia conforme preveem os artigos 48 e 48a feitas essas considerações senhor presidente senhoras e senhores senadores não obstante os elevados objetivos pretendidos por sua excelência se a senadora Lúcia Vânia autora do PLS 118 concluímos pela prejudicialidade do projeto em exame haja vista já existir adequada legislação para que a administração exerça efetivamente fiscalização sobre a execução dos serviços e obras de engenharia ou seja norma e diploma legal há em excesso se eventualmente o ordenador não faz é por incompetência ou mesmo por desplicência ou descumprimento dos seus compromissos de modo seu presidente que com esse relatório nós estamos votando pela prejudícia apresentadas como relato agradecendo a vossa excelência muito obrigado ao seu excelente senador Ricardo Ferraço pela elaboração e leitura de seu relatório que coloco agora em discussão não havendo quem queira discutir encerro a discussão coloco em votação o relatório as senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o relatório a matéria vai à comissão de constituição justiça e cidadania para segmento de sua tramitação item 4 caráter não terminativo aviso número 56 de 2013 encaminha a cópia do acordo número 2186 de 2013 acompanhado das peças que o fundamentam proferido pelo tribunal de contas da união na sessão extraordinária de caráter reservado do plenário de 14 de agosto de 2013 ao apreciar o processo de levantamento número TC 013.036 barra 2012 ífem 2 acerca da solvabilidade das dívidas de estados e municípios com a união ao final dos contratos de renegociação autoria tribunal de contas da união relatoria sua excelência o senador Walter Pinheiro relatório pelo conhecimento e arquivamento concedo a palavra a sua excelência o senador Walter Pinheiro para proferir o seu relatório senhor presidente a matéria em questão trata do aviso 56 de 2013 do presidente tribunal de contas da união que encaminha a cópia do acordo número 2186 e obviamente acompanhado das peças que o fundamento e foi também objeto de apreciação na sessão extraordinária de caráter reservado do plenário no dia 14 de agosto de 2013 então eu estou apresentando o nosso relatório submetendo a essa comissão com todos os documentos que compõem o processado apresenta também aqui a nossa análise em relação ao que foi o voto do ministro relator principalmente no que diz respeito a própria questão da lei de responsabilidade fiscal que é o objeto da apreciação melhor o norte a ser seguido pelo tribunal de contas da união o que diz respeito a essa matéria o acordo aqui apreciado teve um minucioso levantamento realizado pela secretaria do tesouro senhor presidente que faz um relatório de fiscalização que inclui aspectos legais e operacionais atinentes ao refinanciamento da dívida de estados ou melhor dívida dos estados e municípios e os instrumentos utilizados pela união para acompanhar os fluxos dessas dívidas trajetória efetiva de sua amortização os subsídios concedidos no refinanciamento a estimativa dos resíduos e a avaliação dos riscos sistêmicos que decorriam decorreriam da eventual incapacidade de pagamento das dívidas portanto o nobre relator faz as seguintes constatações no seu relatório a primeira ele trata da robustez das regras de financiamento da dívida subnacional o segundo do esforço fiscal significativo dos estados no terceiro item ele trata do processo de gestão e controle do controle compatível com o grau de relevância e materialidade dos haveres financeiros da União quarto da desconsideração dos saldos de provisão para perdas prováveis relativa aos haveres principalmente senhor presidente levando em consideração a apuração da dívida consolidada líquida da União quinto a trajetória da amortização dos refinanciamentos compatíveis com o prazo e demais condições estabelecidas um subsídio de 230 mil milhões concedidos pela União ausentes devedores no sexto a estimativa de valores residuais a pagar compatíveis com as expectativas de quitação no prazo adicional máximo de 120 meses com a execução do cenário projetado para o município de São Paulo que é inclusive dos municípios brasileiros assim também como alguns estados eu diria até que São Paulo até ostenta uma das posições mais difíceis nesse momento risco de riscos decorrentes de possíveis alterações de regra de financiamento da dívida subnacional é portanto dessa forma o sétimo item levantado pelo nobre ministro relator do Tribunal de Contas ele relata ainda que um montante de recursos fiscalizados foi da ordem de R$ 465,5 bilhões correspondente ao saldo dos averes financeiros da União final de agosto de 2012 e relativa aos financiamentos ao amparo das leis cedidas anteriormente quero estou assim mais até comentando o relatório senhor presidente do que efetivamente do ponto de vista da sua leitura y liter ou seja na interesa mas entendendo também que é importante a gente ressalvar que o próprio ministro do TCU quando apresentou o seu voto levou em consideração o aspecto da análise dessa matéria por parte do Congresso Nacional uma vez que o Executivo enviou para cá o projeto de lei complementar o PLP número 238 que ora nós estamos apreciando aqui no Senado Federal mas por entender que essa questão do proposto pelo Executivo não infringe pelo fato do Executivo ter enviado por si só ou até pelo fato da apreciação por esta Casa o nobre relator entendeu que o PLP não infringe o capo do artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal e até ele cita muito claramente aqui o fato do PLP ter sido remetido para a Câmara dos Deputados e apreciação aqui no Senado da República que aliás se aqui inclusive cita o nobre relator desde 28 de outubro de 2013 a matéria tramita aqui no Senado Federal portanto não obstante a isso o relator ressalvou que não considera adequado o método utilizado pelo Ministério da Fazenda para calcular o excesso de arrecadação pois toma por base a estimativa da receita constante na lei orçamentária anual portanto a lua que deve ser também um dos balizamentos mas cita um pouco mais adiante o relator que como compensação a renúncia da receita decorrente das mudanças contratuais obviamente isso implicaria nessa chamada discordância por parte do TCU em relação a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro considera assim que utilizar a estimativa da receita quando a programação financeira viola preceitos da lei de responsabilidade fiscal e da Constituição na medida em que possibilita o poder executivo de forma unilateral alterar a peça orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional então desta maneira senhor presidente o acordo decide ainda por dar ciência ao Ministério da Fazenda órgão responsável pela exposição de motivos apresenta o referido acordo sugestões aos órgãos internos do TCU como a de levantamento pela CGSEX e outras relações financeiras intergovernamentais a exemplo do Programa Nacional de Administração Fiscal o que é o PNAF é um processo que acho que é importante e a própria SEMAG para um processo de monitoramento desse acordo e decide o nobre relator pelo encaminhamento do acordo dos autos à presidência do Senado e das comissões aqui agora por exemplo essa para sua apreciação diante desse exposto senhor presidente recomendamos o conhecimento do aviso número 56 dos autos que aqui foram anexados por essa comissão e após o exame da comissão de defesa meio ambiente e defesa do consumo de fiscalização e controle e não havendo outras providências a adotar o processo na nossa opinião defendemos que ele seja arquivado com a devida comunicação à mesa nos termos do artigo 143 do regimento interno do Senado é esse é o nosso voto senhor presidente sobre a matéria muito obrigado a sua excelência o senador Walter Pinheiro pela leitura do relatório referente ao aviso número 56 de 2013 coloco em discussão o relatório para discutir a sua excelência senador Jaime Campos senhor presidente senhoras e senhores senadores acompanho aqui meia o relatório encaminhado para o tribunal de congiunão relatado pelo eminente senador Walter Pinheiro o entendimento que eu tive aqui senador Walter é de que o próprio TCU tem uma visão explícita em relação ao endividamento dos estados e por conseguir também dos próprios municípios brasileiros na verdade se encontra aqui já tramitando já há algum tempo um projeto derrolagem da dívida dos estados infelizmente e lamentavelmente o poder executivo há menos de 30 dias atrás me parece que esfriou essa votação que inclusive já está determinada a votação pelo plenário da casa tramitou nas comissões de assuntos econômicos na CCJ e por incrível que pareça o governo retirou a matéria e me parece que retornou para as mesmas comissões para ser discutido novamente na verdade aqui nós temos que fazer uma análise muito curiosa e sobretudo zelosa tendo em vista que a maioria dos estados brasileiros tornou-se ou seja tão ingressado tão impotente para levar a cabo novos investimentos na medida em que os próprios números hoje que nós temos conhecimento e naturalmente os governadores são números exagerados e sobretudo um número que lamentavelmente não é compatível com como teria que ser com o endividamento dos estados o próprio exquisador hoje praticado pelo governo federal está fora você está fora do foco esse exquisador que foi contratado lá há 10 anos 12 anos atrás e lamentavelmente as coisas mudaram no mundo contemporâneo sobretudo a questão da economia macro pelo mundo e o governo não tem demonstrado nenhuma boa vontade no sentido de melhorar a condição dos estados e municípios e por incrível que pareça vossa excelência tenha acompanhado eu acho que uma das políticas que tem sido muito penalizadora em relação aos estados é a questão de que o governo tem feito cortesia com o chapéu dos outros é a questão da redução dos tributos que é o caso do IPI na sua linha branca automóveis a desoneração particularmente do meu estado de Mato Grosso e outro estado da região a questão da desoneração em relação sobretudo ao agronegócio a questão da soja que tem dado um prejuízo sobremaneira Mato Grosso particularmente pelos números que nós temos na informação tem perdido algo em torno de quase 1 bilhão e 800 milhões de reais que seria o suficiente eu acho que com dois anos disso aí ou seja pelo menos 50% do que Mato Grosso está perdendo que nós fazemos os investimentos particularmente da questão de logística da infraestrutura que Mato Grosso precisa então em boa hora o próprio Tribunal de Conselho está fazendo esse relatório aqui e demonstrando a possibilidade sobretudo de que é fundamental que o governo federal tome algumas providências principalmente se a do voto primeiro vossa excelência que indiscutivelmente tem uma liderança não só no seu partido do PT mas nesta casa que inclusive já liderou seu partido aqui eu acho que o governo tem que colocar para frente o projeto que se encontra paralisado para a rolagem da dívida ou seja a renegociação da dívida caso contrário vai ficar o que nós estamos vendo aí os estados uma situação crítica muitos deles sem poder de investimento os municípios também muitos deles que é o caso aqui da cidade de São Paulo também está com uma dívida quase impagável e o governo me parece tem sido apenas um um agiota em relação a alguns financiamentos quase a maioria de empréstimos contraídos do exterior só empréstimos internacional e o governo lamentavelmente não tem tido nenhuma boa vontade no sentido de reduzir essas dívidas e permitir que os estados realmente voltam a investir naquilo que fundamentalmente não só é importante para o seu desenvolvimento mas sobretudo para dar uma melhor qualidade de vida à sua população de maneira que eu acho e espero que algo tenha que ser feito por própria orientação aqui do TCU essa matéria teria que ser encaminhada para a mesa do Senado Federal todavia eu faço uma pila aqui até particularmente em nome do Mato Grosso porque eu fui governador do Estado e sem dificuldade chegar um mês presidente Collor de nós gastarmos 20% das receitas correntes líquidas 20% da receita corrente líquida isso aí da dívida inviabiliza e por incrível que pareça nós pagamos 2 bilhões a dívida quando foi contraída era 2 bilhões nós pagamos 3 bilhões e agora devemos 5 bilhões é impagável é impagável era 2 bilhões pagamos 3 bilhões e ainda deve 5 bilhões esse é contra todos os estados o próprio voto sabe disso imagina que o próprio estado da Bahia está impagável o governo tem que fazer algo eu acredito que o congresso aqui tem a responsabilidade de votarmos aqui a rolagem da dívida do estado para tornar-se com certeza mais viável caso contrário vai continuar diariamente seminalmente prefeito e vereador vindo aqui de pires da mão e sem gozar sem conseguir nada o governo do Mato Grosso já teve muita sorte com as obras da Copa do Mundo conseguiu alavancar alguns recursos que me parece na ordem de 3 a 4 bilhões que está investindo na questão do VLT nas trincheiras nas obras de mobilidade urbana alguns acessos algumas ruas e eu particularmente eu acho que o melhor que parece que ele contraiu foi um financiamento para através do BNDES para pavimentar algo parecido em torno de 1.800 a 2.000 quilômetros de asfalto acho que vai ser um investimento realmente importante para o nosso estado permitindo ligar todas as cidades nas estradas tronco só contra já disse aqui repito contra o VLT eu acho que é uma obra que ele vai iniciar não vai terminar daqui só para 2017 é 1 bilhão e 500 bilhões no primeiro instante e no segundo instante eu acho que vai precisar mais 1 bilhão e meio uma obra mal projetada feita projeto através do Google e etc não vai chegar no lugar nenhum igual que eu defendo a tese que o governo também seja mais criterioso quando financia obra seja para o município ou para o estado criterioso até porque ele tem a obrigação de fiscalizar tem a obrigação de fiscalizar e muitas das obras não estão sendo fiscalizadas através da liberação da caixa econômica dos recursos do BNDES através do RDC que eu acho também é outro absurdo é outra falsa é outro estelionato que esse negócio da RDC não existe quem faz projeto faz as obras e lá em Mato Grosso já aconteceu o Presidente Collor que inclusive é esta comissão aqui o Presidente Collor tem uma subcomissão de fiscalização das obras da Copa do Mundo já visitou alguns estados nós temos que visitar alguns estados e cobrar das autoridades competentes principalmente da Caixa Econômica Federal e do BNDES que está alavancando esses recursos que vai fiscalizar está indo dinheiro para o ralo para o ralo e não é pouco não Presidente Collor é muito dinheiro então a subcomissão que está aí de fiscalização desculpa comissão de fiscalização exatamente tem que voltar a fiscalizar e exigir da Caixa no caso contrário vamos gastar um tufo de dinheiro em bilhões e não vai chegar a lugar nenhum por incrível e que pareça a obra da Copa do Mundo algumas delas lá além dos recursos contraídos através de financiamento o Estado está aportando dinheiro que vai para ser aplicado na melhoria das rodovias e as pontes está sendo aplicado que é um fundo chamado FETAB que este ano vai arrecadar quase um bilhão de real um bilhão 50% desses recursos por autorização da própria ciberiativa está sendo alocado para essas obras e lamentavelmente as obras não vão ser concluídas muitas delas e outras que já foram concluídas por incrível que pareça está desmoronando algumas caindo como vi lá algumas acessas algumas pontas que foram construídas em Cuiabá que a obra já está acabando antes de ser inaugurada então é um papel preponderante sobretudo que essa comissão aqui do Senado tem de fiscalizar e Vossa Excelência tem essa missão nobre de não deixar o dinheiro dinheiro da Caixa Econômica os financiamentos se jogados ao ralo e acima de tudo nós matogrossenses pagamos caro essa conta vai ser caro não é para hoje mas é para as futuras gerações que a fiscalização com o andamento da Copa sobretudo já está menos de 90 dias e aqui está correndo como se fosse a água rio abaixo então tem a obrigação de fiscalizar caso contrário serão bilhões e bilhões jogado fora ou seja indo por obra de maior qualidade presidente de Córdoba qualquer leigo no assunto não precisa ser engenheiro nenhum técnico não precisa nem ser pedreiro mestre de obra qualquer leigo por completo vai ver que as obras é de péssima qualidade e a minha preocupação e tenho certeza do próprio citador Cidinho é que o Estado vai pagar caro mas acima de tudo a nossa população que já está pagando caro por falta de saúde educação saúde e lamentavelmente o que se percebe agora é pouca fiscalização por parte dos órgãos responsáveis essa é a observação que eu quero fazer para discutir senhor presidente muito obrigado senhor excelência senador Jaime Campos para continuar em discussão a matéria para discutir para para fazer observações quanto a quanto ao que aqui foi colocado o senhor excelente senador Jaime Campos coloco a palavra ao relator senhor excelente senador Walter Pinheiro em seguida senhor excelente senador Ricardo Ferraz senhor presidente eu creio que essa matéria e particularmente até o o que levanta aqui agora o senador Jaime Campos ela até foi muito objeto e aí eu quero insistir nessa linha foi objeto de debate de nossa parte do senado federal como um todo já inclusive em 2011 então eu continuo insistindo que assim entra governo sai governo os governos federais independente da ou melhor o governo federal independente de quem está no governo há uma posição muito firmada de cada vez mais ir concentrando na união e quero insistir senador Jaime que houve um erro patrocinado por nós aqui do senado porque todos nós sabemos que governo é assim eu estou falando inclusive do meu governo os governos tendem a trabalhar numa lógica de arrecadação e esse é o ponto crucial que a gente tem enfrentado eu diria no estado brasileiro como um todo problema sério eu falei aqui do São Paulo mas poderia citar Alagoas está completamente eu diria envolvida num processo de honrar uma dívida estabelecida com uma taxa de juros extremamente estratosférica portanto algo danoso para qualquer tipo de estado e num processo cada vez mais complicado do ponto de vista da outra resposta que é a questão da arrecadação de cada estado então quando nós discutimos esse tema aqui senador Ricardo Ferraz nós discutimos ele como se pudéssemos de uma vez por todas fazer o debate do pacto federativo do todo resolver as questões eu não estou contra aprovar o projeto da dívida mas continuo com a posição defendi que nós devíamos ter que votar mas estou com a posição de que hoje concretamente é importante para alguns estados mas nós vamos deixar uma lacuna muito grande por exemplo senador Jaime todo o dinheiro que foi passado para estados e municípios para investimentos são novos empréstimos ontem nós aprovamos no plenário mais um para o estado do Paraná o meu estado o estado da Bahia por exemplo no ano passado conseguiu senador Flecha aí extrair uma verba de 5,6 bilhões tudo financiamento e aprovando uma dívida da forma como está sem convalidar por exemplo a outra regra e sem a gente discutir por exemplo a questão do alongamento eu consigo reduzir a taxa de juros mas não dou o alívio imediato o grande problema do Mato Grosso o problema da Bahia hoje se eu falo em 20 eu posso falar em 15 no nosso estado de comprometimento é o problema do desembolso então se eu pudesse hoje além de reduzir esse juros da dívida ter a possibilidade senador Collor de alongar eu resolveria um problema de caixa dos estados no atual momento você teria a capacidade de suavizar esse desembolso e consequentemente sobrar pelo menos recurso para investimento por parte dos estados então esse é o debate que a gente não fez aqui a gente recuou eu continuo insistindo houve uma operação errada patrocinada aqui por dentro da casa mataram a MP 599 que tratava dos dois fundos o fundo de desenvolvimento e o fundo de compensação das perdas eu tenho que discutir desenvolvimento econômico Alagoas Pará Mato Grosso Bahia Espírito Santo Goiás meu caro líder nossos estados precisam ganhar de volta a capacidade de se planejar para o seu desenvolvimento de acordo com a sua realidade e não de acordo com essa perversidade que a gente tem no Brasil da concentração nós estamos aí embaixo com o comércio eletrônico também não conseguimos mandar aprovamos aqui do lado de lá não mandou então e lamentavelmente o relator é um deputado de Sergipe que está apanhando mais do que Malavé para largar o mofo como diz na Gila lá no interior Sergipe está sofrendo do ponto de vista inclusive desse novo ordenamento que foi o debate que nós iniciamos aqui em relação ao ICMS um dos estados que mais perdem o Nordeste que mais perde é a Sergipe volto um exemplo que eu historicamente tenho apresentado há uma fábrica de chuveiros elétricos instalada em Sergipe hoje se a gente for medir a temperatura ali não agora mas por exemplo lá para o meio dia ou em qualquer praça ali em Aracaju ou em Salvador meu caro Flecha nós vamos encontrar 30 graus mole mole então uma fábrica que se instala no estado de Sergipe para vender chuveiro elétrico para aquecer a água o mercado dela não está lá e tem outro componente outro componente claro disso que é a população consumidora São Paulo tem 45 milhões de habitantes três vezes a Bahia então pelo menos tem três vezes mais capacidade de consumo do que o meu estado numa lógica direta então portanto a distribuição e o debate sobre as regras ela tem que levar em consideração de forma inversa essa situação então a gente quando faz uma discussão dessa aqui e eu diria até do ponto de vista da infraestrutura eu continuo e aí o senador Ricardo Ferraz até foi meu parceiro nessa eu diria nessa grita que nós fizemos na CAI que foi um absurdo a gente ter interrompido esse processo se o governo não queria senador Jair o senado da república não podia acatar esse não querer aqui nós estamos debatendo exatamente a situação de estados e tentar apontar um caminho porque senão não fica a vida inteira mais do que de pires na mão o que é pior porque é sempre correndo atrás do prejuízo no próprio debate inclusive envolvendo essa medida está aqui o senador Flecha que é testemunho fizeram um reordenamento que a gente dizia assim eu resolvo um problema ali no norte do país mas mata o Belém mas mata o Pará quer dizer não dá pra você tratar essas questões sem envolver a todos eu estou publicando um artigo essa semana espero que o jornal publique que não haja pressão mostrando por exemplo o que o BNDES tem feito com nós outros aqui é do norte do nordeste e do centro-oeste do ponto de vista do que é ou qual é o percentual que se investe isso é o contrário senador Jaime essa coisa tinha que ter uma lógica invertida até pra superar as dificuldades eu insisto botar gasolina lá em Roraima não é garapa não é fácil quem é que vai atraído pelas boas condições de uma Roraima Rondônia Acre pra se instalar ou mesmo até não parar que aí entra no outro debate a questão do mercado consumidor a infraestrutura a logística todos esses aspectos então portanto essa é uma discussão que nós fazemos que não pode ficar só sobre o aspecto financeiro ele tem que ter um debate sobre o aspecto econômico e principalmente com a matriz de desenvolvimento então esse é o debate que eu acho que nós no Senado deixamos passar abatido forçamos a barra quarta-feira da semana passada eu falei isso no plenário de novo senador Jair no plenário dizendo inclusive do meu descontentamento sim de forma muito veemente eu continuo achando que nós erramos nós Senado porque nós podíamos nós votamos aqui o ICMS importação está aí o senador Ferraz também que brigou que só se bateu mais do que caranguejo é na lata quando a ferrura está aumentando por conta da questão do Espírito Santo aí mas qual era qual era o passo seguinte não nós vamos para o ICMS importação que é para a gente dar mais três passos dívida ICMS e a questão do comércio eletrônico e aí até agora nada quer dizer na realidade eu estou convencido de que deram um calote assumiram a dívida com a gente de tocar três projetos e nós tomamos um calote eu disse isso quarta-feira da semana passada então assim esse não é um debate qualquer esse senador colo deve ser o debate principal da campanha desse ano eu quero ver o governador fazer campanha apresenta seu programa de governo vou fazer vou fazer vou fazer com o que então esse é um debate que o candidato a governador os candidatos a governador do Brasil vão ter que enfrentar o grande tema é esse como é que nós vamos eleger governadores para de uma vez por todas mudar essa regra e não é uma coisa só da a briga com o governo federal não é só isso é mudar as condições para a gente botar o Brasil para crescer o que fez inclusive com que a gente timidamente crescesse mesmo num período de crise foi exatamente isso eu não conheço atividade econômica na União eu não conheço atividade econômica nem no Estado eu conheço atividade econômica ela tem que ter um lugar tem que estar num lugar na estratosfera não funciona então ou você pensa localmente e encaixa isso do ponto de vista do que é essa federação ou nós vamos continuar nessa história aí todas as vezes aqui de pires na mão de dependência e a gente vai continuando cada vez mais concentrando eu insisto nisso a gente fez até um debate sobre o setor elétrico semana passada eu digo o seguinte o rio sempre corre para o mar de vez em quando tem um negócio de um lago velho na frente ali para gerar energia interrompe mas toda vez que você zerar energia o cara vai lá e abre a comporta abriu o rio velho e volta para o mar então nós precisamos discutir isso como é que a gente consegue ir armazenando aqui e ali e acolá para atender o sofrimento e as dificuldades então portanto esse é que é o debate o senador Collor pode até nos dizer senador Jair que essa comissão não é o palco mas nessa comissão por exemplo está a principal questão desse desenvolvimento econômico gargalo de infraestrutura aí por outro lado está a principal questão porque para investir em infraestrutura para investir em logística é a parte mais cara nós discutimos aqui volta a dizer o setor de energia semana passada a parte de infra consome no barato de 30 a 35% de todo de qualquer investimento eu estou falando de energia se a gente for falar em nas outras áreas pior ainda telecomunicações portos aeroportos é que essa é a área que efetivamente inclusive defasou e que precisa de um volume de recursos qual é a capacidade que tem o Mato Grosso o Pará ou a Bahia eu fui secretário de planejamento do meu estado senador Collor toda vez que eu fechava lá o programa para o ano seguinte chega me dava dor no juízo porque o que sobra para investimento de uma receita corrente líquida ali de aproximada de 20 bilhões senador Hilda a gente tinha 1 bilhão e 200 1 bilhão e 500 para investimento num estado do tamanho de um país com 70% do seu território no semiárido com uma malha rodoviária completamente arrebentada sem infra com gargalos estruturais assim problemáticos que aí com 1 bilhão e 200 aí vem para onde vem para o financiamento aí morre na mão aqui de novo toma ele dinheiro do BNDES que libera quando quer ou quando pode ou inclusive quando interessa ou vai para banco vai para banco mundial vai para banco interamericano vai atrás de fundo aqui fundacular e o fundo vai cada vez mais aumentando o rombo dessa questão e que interfere diretamente na crise de gestão aí nós vamos ter problema de custeio nós vamos ter problema de pessoal nós vamos ter problema de serviço então esse é o debate que eu acho que é importante a gente ir nessa linha que eu acho que é o entendimento então eu acho que o que o tribunal faz aqui senador Jaime é exatamente isso o congresso está discutindo mas aqui o tribunal pega uma matéria analisa os aspectos e diz olha tudo bem está correto aqui 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 acolá mas o gargalo continua então nós temos que botar o dedo na ferida e aqui se o governo não quer a gente aqui tem que botar como diz lá na Bahia o guiso no rabo do gato e botar esse negócio para funcionar muito obrigado sua excelência senador Walter Pinheiro com a palavra sua excelência senador Ricardo Ferraço continuando a discussão sobre o aviso número 56 de 2013 Sr. Presidente eu me associo às manifestações do senador Walter Pinheiro porque imagino que sendo o Senado da República a casa da Federação Brasileira a instituição que em tese deveria representar uma relação estável entre os entes federados na direção de nós redesenharmos o pacto federativo surrado esgotado com fadigas de toda a ordem nós estamos aqui na prática nos perdendo em discussões quase que quase que homeopáticas porque deixamos de fazer o debate essencial para fazer o debate acessório e esta é a manifestação que faz o senador Walter Pinheiro Sr. Presidente quando essas dívidas dos municípios brasileiros foi renegociada em 1997 a luz do plano real a União naquele momento incorporou como seu passivo 100 bilhões de reais a primeira rolaje da dívida foi feita anteriormente o FHC já era ministro do então eu estava mais franco eu fui governador do estado naquela oportunidade nós fomos forçados a fazer uma rolaje da dívida com faca no peito na sangradeira desculpando aqui a minha sinceridade eu fui nos primeiros do estado que rolamos a dívida e fomos pressionados eu saí como governo do Mato Grosso na vanguarda da privatização ou seja nós privatizamos por exemplo o banco do estado do Mato Grosso demos start conseguimos entramos para o setor elétrico que era a concessionária ou seja a semática que era a centrais elétricas mas com faca no peito a rolagem jamais ela foi aconteceu em 1991 acho que foi em 93 se não me falha ou em 94 se não me falhar mas foi com faca no peito eles que ditaram a regra não melhoraram nenhuma condicionante por incrível que pareça o que estava estipulado depois foi aparecendo aquelas dívidas que estavam ali que nem sabia de companhias de armazenamento do estado era INSS FGTS isso foi inserido não estipulou-se nem o valor o percentual daquilo que você arrecadava tem que pagar chegou um determinado momento Ricardo que o estado tinha que desembolsar 22.1% quebrou o estado praticamente todos os meses estavam aqui de pires na mão falando com o Murilo Portugal que era o chefe do Tesouro Nacional que as contas do estado estão bloqueadas então a rolagem aconteceu anteriormente Ricardo mas com faca no peito que o Ben quis que era isso aqui faca na sangradeira pressionando os governadores não nesse sentido nesse sentido como também para diminuir o tamanho do estado foi o caso particularmente nosso nós acabamos com sete secretários aquela oportunidade diminuímos acho que trezentos quatrocentos quinhentos cargos comissionais que eram os DAS e assim de tudo nos forçando a vender praticamente a preço de banana a preço de banana dizendo que o Brasil tinha que sair de situação tinha que privatizar os bancos nós tínhamos o BEMAT lá que estava com um PL saudável terminou o banco entrar no negativo depois houve uma intervenção porque o governador que assumiu deixou correr a revelia houve uma intervenção e largou um passivo para nós naquela época de quatrocentos milhões de reais essa dívida até hoje nós estamos pagando só fazer essa observação Ricardo a rolagem que houve foi a primeira foi antes de 94 que iniciou o plano real mas com faca no peito matando já os estados daquela oportunidade muito obrigado mas eu me refiro às negociações que houveram em 1997 essas renegociações dos 27 estados 24 estados toparam essas negociações à época por conta da conjuntura econômica e a proposta feita pelo governo federal ser favorável aos estados e aos municípios naquele momento isso foi favorável a mudança de conjuntura hoje coloca na prática isso numa condição desfavorável e é por conta disso que o PLC 99 está sendo debatido aqui no congresso debatido hoje na comissão de constituição e justiça para posteriormente a comissão de assuntos econômicos eu quero me ater aqui senhor presidente a questão desse projeto esse projeto ele vai abrir novas oportunidades se aprovado para que estados e municípios possam se endividar de novo essa é a questão os municípios e os estados poderão se endividar de novo 66% esse é o número exato senhor presidente dessa renegociação é de estado de São Paulo ao repactuarmos este ativo ou este passivo de novo nós estamos trabalhando na contramão das políticas de desenvolvimento regional porque nós estaremos fortalecendo a iniquidade em nosso país mais uma vez o relatório lido aqui pelo senador Walter Pinheiro atesta a solvabilidade dos municípios brasileiros exceto o município de São Paulo exceto o município de São Paulo ou seja nós vamos abrir possibilidades dos municípios e dos estados sem endividarem mas não há nenhuma premissa de que a determinação de que esses novos financiamentos sejam feitos para infraestrutura por exemplo são investimentos que podem ser feitos de novo para custeio de máquina para gasto com o pessoal e aí nós que estamos aqui na comissão de infraestrutura debatendo encaminhando soluções ou tentando encaminhar soluções nos limites das nossas prerrogativas de novo podemos ver a possibilidade dos estados e municípios se endividarem quando eles deveriam se endividar mas que esse endividamento tivesse condicionado a melhoria da infraestrutura brasileira que é um dos maiores gargalos uma das maiores armadilhas para que o Brasil possa continuar crescendo eu acho que este tema merece ser debatido aqui na comissão de infraestrutura no momento em que nós estamos aqui aprovando um aviso de um acórdão muito bem estruturado por parte não apenas do senador Walter Pinheiro mas por parte também do Tribunal de Contas da União é a manifestação que faço senhor presidente senhor presidente só se o senador Ricardo Ferraz me permite senador Walter Pinheiro tem dois problemas nisso aí senador Ricardo que o vossa excelência levanta muito bem o primeiro deles é essa questão todo tipo a abertura de novos financiamentos inclusive já vem com esse rótulo é para ajuste fiscal dos estados e municípios o guarda-chuva é bem direto segunda questão até um ponto que o senador Jaime tocou e vossa excelência fala aí com propriedade toda parte por exemplo o que foi feito o esforço no passado até se desfazendo de ativos com privatizações etc todos esses recursos os bancos que foram vendidos as empresas de energia as companhias de energia de distribuição dos estados que foram vendidos esses recursos foram utilizados para pagamento da dívida senador para pagamento da dívida então em infraestrutura investimentos futuro a gente vai vendo cada vez mais essa incapacidade de resposta por parte de cada estado nós estamos falando de estados quando a gente for descer a detalhes por exemplo das capitais brasileiras meu caro senador ferraço é muito complicado a cidade de salvador por exemplo eu me lembro que no debate eu era secretário de planejamento e vim aqui em 2009 para uma discussão com o governo com o prefeito da cidade e o governador do estado que era já o debate sobre a questão do metrô em relação a copa do mundo havia uma divergência naquela época do prefeito em relação a nossa posição por exemplo pela adoção de trilhos na cidade de salvador aí o prefeito chegou e levantou o senador não porque eu quero o município banca fazer o corredor de ônibus não sei o que então eu quero tomar o recurso para isso aí o secretário do tesouro foliou lá foliou foi daqui para ali só a capacidade de endividamento da cidade de salvador está na casa dos 30 milhões de reais salvador é uma cidade que tem uma arrecadação péssima hoje eu posso dizer aqui que o município de salvador hoje tem talvez para investimento algo em torno de 100 milhões uma capital com 3 milhões de habitantes 100 milhões o orçamento da cidade de salvador é menor do que o orçamento de belo horizonte é menor do que o orçamento de recife não estou fazendo a comparação por ser pior ou melhor mas estou fazendo a comparação inclusive pelo tamanho dessas capitais então isso eu não estou nem levando para outras cidades aí se a gente for pegar as cidades de médio porte no Brasil principalmente as que estão no nordeste aí ou no norte do país é difícil então assim esse é um tema senador Ricardo que eu acho que a gente tem que fazer a discussão exatamente pelo caminho de volta não pelo dinheiro mas pela necessidade de desenvolver eu acho que esse é o debate por isso que eu acho que é importante quando uma comissão dessa chama um debate para ver se abre a cabeça essa é uma das coisas que eu sempre me bati senador Collor desde que eu cheguei aqui eu terminei até me dedicando muito a essa área de planejamento e orçamento porque na cabeça mesmo na ditadura militar senador Collor quando a ditadura militar fez o decreto 200 chamou de orçamento programa o decreto 200 que orientava essa questão do orçamento chamava de orçamento programa decreto feito pela ditadura aí a gente vem anos e anos depois com todo o avanço a gente continua discutindo orçamento como um conjunto de cifras está errado ele tem que ter a capacidade de ser discutido e debatido sobre o eixo do desenvolvimento econômico na perspectiva exatamente do desenvolvimento social portanto inverter a lógica depois você encaixa o orçamento o correto é você imaginar você pensar você ter a capacidade de olhar um país desse tamanho e apresentar propostas que a gente supere as desigualdades a gente não tem conseguido fazer isso eu tentei fazer esse debate senador Collor quando do PPA eu fui o relator do PPA eu fui o relator do PPA rodei o Brasil eu nem quando a gente fez a discussão de reduzir o número de programas para 65 você é maluco só 65 programas então vamos botar 650 para fazer brincadeira então na realidade acho que esse que é o eixo que é importante a gente retomar a partir dessas discussões aqui no Senado por isso mesmo senhor presidente continuando a discussão senador Ricardo Ferraz concluindo a minha manifestação e fazendo o coro aqui com o senador Walter Pinheiro o voto do eminente relator ministro Valmir Campello é muito rico em informações e elementos para esse debate que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional sobretudo no Senado a certa altura senhor presidente afirma o ministro relator em seu voto ressalta que a renegociação das dívidas subnacionais pela União aliada ao marco regulatório estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal e a trajetória bem sucedida do programa de apoio à reestruturação e ao ajuste fiscal dos estados contribuíram sobre a maneira para o reequilíbrio das finanças públicas nacionais nos últimos 15 anos e para a melhoria do ambiente macroeconômico brasileiro ou seja é muito rico de informações o relatório do ministro Valmir Valmir Campelo ele atesta aqui mais adiante seu presidente que a robustez das regras do financiamento da dívida subnacional o esforço fiscal significativo dos estados e municípios processos de gestão e controle compatíveis com o grau de relevância desconsideração dos saldos de provisão para perdas prováveis trajetória veja bem seu presidente trajetória da armotização dos refinanciamentos compatíveis com prazo e demais condições originalmente estabelecidos subsídios senhor presidente de 230 bilhões de reais concedidos pela união ausentes devedores estimativas de valores residuais a pagar compatíveis com as expectativas de equitação no prazo adicional máximo de 120 meses com exceção do cenário projetado para o município de São Paulo então eu fico a imaginar pode ser que a minha intervenção seja um pouco atrasada eu admito e peço desculpas se não seria o caso de nós convidarmos a essa comissão o ministro relator Valmir Campelo para que nós pudéssemos fazer um debate sobre esse levantamento que fez o TCU acerca da solvabilidade dos municípios e dos estados subnacionais esse é um tema absolutamente tentuante porque isso tem a ver com o que? com capacidade de investimento que o nosso país com que os nossos estados e municípios tem ou deixam de ter em função de gestão para atividades relacionadas à infraestrutura eu quero crer que seria oportuno haver mesmo um convite ao ministro para que ele pudesse estar conosco aqui para um debate dessa qualidade acho que podemos requerer vamos adiante no voto do senador Walter Piero mas vou requerer que nós possamos convidá-lo para fazer um debate aqui nessa comissão obrigado senhor presidente muito obrigado a sua excelência o senador Ricardo Ferraço fundamentalmente eu acredito que se me permitirem essa rápida intervenção que a União não interessa em momento nenhum abrir mão de um centavo sequer do que arrecada aliás não é somente a União nem nem governos estaduais nem governos municipais quando se fala em fazermos uma reestruturação rediscutir o pacto federativo isso implique numa redução mesmo que temporária da arrecadação isso é falar de corda em casa em casa de enforcado é é proibido me lembro acho que todos nós lembramos quando da discussão quanto da discussão aqui há uns anos atrás da instituição do imposto único do imposto único nós tivemos dois grandes embates o primeiro da estrutura da máquina arrecadadora que não queria via na instituição do imposto único é uma a sua perda de influência de poder de enfim e até mesmo de razão de ser e por outro lado porque a instituição do imposto único acarretaria no primeiro momento uma diminuição da arrecadação da união de estados e de municípios mas com a perspectiva de 18 meses após a instituição do imposto único dessa arrecadação aumentar e não foi possível levar adiante a discussão não foi possível que isso pudesse ser concretizado hoje nós vivemos uma uma situação que me parece paradoxal porque como aqui já foi dito por suas excelências e senhores senadores os estados estão super endividados não tem condições de rolar a sua dívida porque esses juros são extorsivos e ao mesmo tempo nós vemos aí empréstimos e mais empréstimos sendo concedidos aos estados aumentando consequentemente ainda mais o seu potencial rombo nas suas contas vem esse termo não o empréstimo é para ajuste fiscal mas o ajuste fiscal significa muita coisa pode significar é um guarda-chuva imenso que abarca todo e qualquer tipo de aplicação desse recurso porque tudo vai resultar num ajuste fiscal de modo que concordo com suas excelências que essa é uma discussão momentosa essa é uma discussão mais do que oportuna que se continue fazendo mas nós tendo nós tendo consciência de que vamos encontrar sempre uma dificuldade talvez intransponível que é na rediscussão do pacto federativo fazermos esse pacto sem que nós atinjamos a arrecadação sobretudo da união nessa rediscussão mas é válido é oportuno e alguma coisa deve ser feita porque essa bolha está prestes a explodir e sobretudo nos estados consumidores porque nos estados produtores há uma relação na arrecadação diferente agora nos estados consumidores que são a grande maioria dos entes federados na nossa república isso esse cenário é ainda mais trágico mas concordo que o debate deve ser levado adiante e a mesa fica aguardando o requerimento que sua excelência do Ricardo Ferraço acaba de sugerir para nós convidarmos sua excelência o ministro Valmir Campelo que compareça a esta comissão para falar sobre o seu relatório aqui apresentado no aviso número 56 de 2013 continuando a discussão sua excelência senador Guilherme Moraes obrigado presidente ouvindo atentamente os colegas senadores principalmente o Jaime Campos e também o senador Walter Pinheiro na posição de senador e empresário eu fico assim um pouco decepcionado com a política porque a gente tem vários momentos e a gente faz isso na iniciativa privada que poderia ter planejamento exemplo um grande evento da copa do mundo como diz o senador Jaime na copa de 50 nós tivemos seis cidades e agora nós estamos com 12 cidades talvez Walter com a falta de investimento não seria a época da gente fazer nem seis cinco e deixar para a população a infraestrutura necessária principalmente as cidades os estados que tiveram ou tem vocação pelo futebol imagina o critério que foi feito que era o critério da FIFA o critério era transporte urbano para se escolher uma capital transporte urbano aeroportos segurança pública opção de lazer e hotelaria nós pulverizamos o dinheiro que não vai ficar nada de infraestrutura para essas cidades a não ser as arenas então eu acho que o governo eu acho que nessa nessa debate a FIFA teve muito mais influência que a decisão de governo e isso talvez volta talvez escolher a capital de Salvador escolher a capital do Nordeste que a gente pudesse investir e diminuir que quando você pulveriza você não faz nada para ninguém talvez São Paulo poderia ter tido duas arenas para jogos talvez o Rio enquanto nessas cidades era um problema menos que a população ia ter investimento em infraestrutura então esse eu acho que falta do governo é foco para ter a centralização e o planejamento financeiro então hoje a questão da dívida dos estados municípios esse evento tão grande eu acho que vai servir que serviria muito para divulgação e que o Brasil ganharia muito a nível de na parte turística que seria mostrado para o mundo inteiro nós vamos mostrar uma coisa que vai ter belas arenas e que vamos demonstrar aí a falta de planejamento e a falta de investimento em infraestrutura então eu acho presidente que ter escolhido 12 cidades para sediar a Copa foi uma falta de responsabilidade do governo que poderia ter reduzido isso e sim ter deixado investimento em infraestrutura para o Brasil era isso que eu queria dizer muito obrigado a sua excelência senador ministro Valmir Campello o que nós vemos na verdade é o congresso não fazendo a sua parte porque se o executivo não quer fazer e o congresso querendo fazer ele pode tem condições para isso mas lamentavelmente nós temos apenas aprovado aquilo que vem de lá que vem como como ordem do executivo aquilo que todos nós discutimos aqui essa questão das dívidas dos estados e municípios questão do marco de mineração tantos outros que ficam aqui dormitando por anos por anos enquanto o governo não autoriza entre aspas o congresso a aprová-los eu lamento isso nós já estamos discutindo a questão da renegociação das dívidas os estados brasileiros estão não só os estados os municípios mais ainda estão todos endividados o executivo ele ao invés de fazer com o orçamento da união as obras de infraestrutura nos estados e evidentemente nos municípios ele apenas oferece aos estados e municípios uma nova linha de crédito aumentando a dívida que não vai resolver e parece que o senador Jaime Campos tem um projeto que ele pretende que 20% da parcela a ser paga da dívida seja reinvestido em infraestrutura ou seja aí foi dito aqui não sei se pelo ministro Guido Mantega quando debateu com ele a ideia de que era infligir a lei de responsabilidade fiscal eu entendo isso porque a união iria receber a parcela a cada mês e 20% disso ela voltaria como recurso do tesouro para investir em infraestrutura é pelo menos para minorar a situação dos estados me parece que só seis estados da federação brasileira estão com ajuste fiscal em dia só seis o Pará graças a Deus está ajustado por que porque nós tínhamos uma dívida pequena e uma capacidade de endividamento muito grande então dá para ir levando mas é uma sangria pagar a cada mês 15 16% da sua renda líquida por que porque isso não é mais empréstimo são juros se é a geotagem do governo federal em relação aos estados e municípios são os entes que precisam realmente de desenvolver a sua infraestrutura é lamentável o senador Collor o senador Walter Pinheiro é um senador da base mais do que da base do partido da presidente mas ele tem coerência e firmeza naquilo que ele diz aqui e não só aqui ele diz no plenário em todas as comissões por onde vai que faz parte porque realmente e não é esse governo aí não são os governos que precisam fazer a reforma tributária ou a revisão do pacto federativo e ninguém faz e ninguém faz um dos pontos que será debatido na campanha eleitoral desse ano sem dúvida nenhuma será a questão do pacto federativo não há mais como manter aquilo que está a união concentrando a renda estados e municípios mendigando algum recurso para fazer alguma obra para a sua população muito obrigado muito obrigado a sua excelência senador flecha ribeiro continuo em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação o relatório apresentado por sua excelência senador Walter Pinheiro em relação ao aviso número 56 de 2013 suas excelências senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovada aprovado o aviso a matéria vai à comissão de meio ambiente defesa do consumidor fiscalização e controle para seguimento de sua tramitação item 5 requerimento número 6 desta comissão de 2014 nos termos do artigo 58 inciso 6 da constituição federal combinado com o artigo 90 inciso 9 do regimento interno do senado federal e em atendimento a resolução número 44 de 2013 que estabelece procedimento de avaliação de políticas públicas no âmbito do senado federal requeiro que no âmbito da comissão de serviços de infraestrutura seja estabelecido como objeto da referida avaliação o programa de aceleração do crescimento PAC do governo federal isso porque nos foi solicitado para que nós estabelecêssemos aqui no âmbito da comissão qual seria a nossa referência para avaliar os trabalhos no setor de infraestrutura e nós entendemos que o PAC as obras do PAC talvez pelo seu montante pela notória importância fosse aquela ser considerada como o alvo de nossa de nossa atenção daí a autoria desse requerimento que é de minha autoria observação o requerimento foi lido na reunião do dia 12 de abril de 2014 coloco em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir encerro a discussão e coloco em votação o requerimento as senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento antes de darmos por encerrada esta reunião eu gostaria de mais uma vez apresentar em nome de todos os integrantes desta comissão ao a sua excelente senador Cidinho Santos os nossos votos de boas-vindas de bom retorno a esta comissão ele que agora está participando dos nossos trabalhos na condição de membro titular da comissão de serviços de infraestrutura substituindo sua excelente senador Blairo Maggi seja portanto muito bem-vindo senador Cidinho Santos antes de encerrarmos a presente reunião e agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores senadores lembrando que nos próximos dias 27 e 28 de março nós estaremos realizando o primeiro encontro do primeiro fórum nacional de infraestrutura soluções para o desenvolvimento brasileiro oportunidade em que serão debatidos e apresentados não mais diagnóstico da situação da nossa infraestrutura mas objetivamente apresentando soluções para esse diagnóstico realizado nas audiências públicas e números que realizamos em 2009 2010 2009 2009 2009 2010 e agora no ano de 2013 a presença de suas excelências é muito importante para o êxito deste encontro e portanto agradecendo mais uma vez a presença de todas as senhoras e senhores senadores convoco a nossa próxima reunião a realizar-se no dia 26 de março de 2014 quarta-feira às 7 horas e 30 minutos da manhã neste plenário está encerrada a reunião e aí e aí